Olá pessoal, eu sou o professor Erivaldo e estou gravando esse vídeo para mostrar a vocês qual é a forma correta de registrar a presença para que vocês possam receber certificado futuramente, tá bem? Então, eu estou aqui no YouTube, no canal Matemática e FPE Pesqueira, que é um dos canais em que estão sendo transmitidas as atividades do ENIP. O outro canal que a gente também está fazendo isso é a página no Facebook também com o mesmo nome, tá? Matemática e FPE Pesqueira lá no Facebook ou aqui no YouTube, tá bem? Então, eu vou entrar aqui num vídeo, o vídeo da palestra do professor Sérgio, que ocorreu ontem à noite. E esse vídeo, já na descrição do vídeo, a gente já tem aqui instruções quanto à inscrição nesta atividade, tá bem? Então, aqui tem dizendo já, a inscrição para esta atividade estará disponível entre 18h50 e 9h10 no site do evento na aba Programação. Então, aqui a gente já foi muito explícito com relação a isso, tá bem? Que vocês tinham que entrar lá no site do evento, que é esse, www.even3.com.br barra MIP 2020, na aba Programação, especificamente neste horário, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar este link, este endereço e digitar no navegador para a gente ir para o site do encontro. Essa é a página inicial do site do encontro, tá? Aqui fala um pouquinho sobre os participantes, as atividades, sobre o evento e você vai realizar o login. O meu, acredito, exato, vai entrar automaticamente. Eu vou fazer um procedimento aqui, porque essa tela não é a que aparece para vocês, tá? Eu tenho que mudar de área de organizador para participante. Então, na área do participante, vocês provavelmente vão cair diretamente ou nesta página ou na página início, tá? Então, eu vou mostrar a vocês o que vocês devem fazer se cair em cada uma das páginas. Se cair aqui na página de transmissão online, você não faz nada, tá? A gente tem acompanhado que muitas pessoas responderam por aqui, registraram a presença por aqui na aba transmissão online, só que esse não é o procedimento correto, o que nós estamos pedindo para que vocês façam, tá? Não é por aqui, não é comentando, dizendo boa noite, estou confirmando. Estou confirmando, confirmando, gente, minha presença. E enviar, não é isso que a gente quer que vocês façam, tá? Não comenta nada aqui na aba transmissão online. Essa transmissão online, nós fizemos uma live no Instagram ontem, para justamente explicar os motivos dessa transmissão online. não está sendo ocorrida por aqui, porque o EVEN 3 modificou essa transmissão exatamente ontem. Eles fizeram algumas atualizações no site exatamente ontem à tarde e a gente ficou sem ter condições de fazer essa transmissão diretamente aqui dentro do EVEN 3, tá? Então, o procedimento correto é, segundo as instruções que nós passamos e que tem lá na descrição do vídeo, é ir na aba programação. Então, a gente vem aqui na aba programação e, não se assustem, vocês vão ver todos com vagas esgotadas, mas eles não estão com vagas esgotadas. O que a gente fez? A gente criou a atividade para vocês saberem que ela iria acontecer, mas, é, encerramos as vagas mesmo sem ter nenhum inscrito, tá? Por quê? Porque elas serão liberadas somente dez minutos antes de começar. Vou usar esse da professora Rosinalda como exemplo. Se está programado para quinta-feira, de 4h30 da tarde, o que a gente vai fazer? De 4h20, você já pode realizar esse procedimento que eu estou indicando aqui agora, e vir aqui, não vai estar vagas esgotadas. Vai estar disponível a partir de 4h20. Se está programado para terminar às 18h, não se preocupe, você pode assistir até às 18h e vir aqui, que estará ainda disponível para você fazer a inscrição até às 18h10, tá? Eu fiz como exemplo o minicurso que eu vou dar, eu disponibilizei, abri ele para inscrições agora para gravar esse vídeo, e veja que não está como vagas esgotadas, tá? É só uma suposição. Régua e compasso digitais, algumas construções geométricas. Então, suponha que já é quinta-feira, de 3h da tarde, eu já comecei a dar meu minicurso lá, o que é que você vai vir? Você vai vir aqui na... vai fazer... vai vir aqui na aba Programação, e vai clicar em Realizar a Inscrição. Eu vou realizar a inscrição na minha atividade, tá bem? Vai dizer que é uma compra, porque é assim que está programado o Event 3, mas o total é zero reais, tá? Não se preocupe, o evento é todo gratuito. Finaliza a compra e... Voilá! Você já está inscrito. Acabou a palestra de 4h? Então, de 4h10, um de nós, da administração, da organização, vai vir aqui e vai fechar essa inscrição para que ninguém mais consiga registrar a presença, tá bem? Então, esse é o procedimento correto. O outro caminho seria... Vou cancelar aqui a minha inscrição. O outro caminho seria vir diretamente da barra Início. Já na barra Início, você já tem aqui, ó, laranja, Inscrever-se em Atividades. Então, você vem aqui, já clica e já vai direto para a mesma tela. Está acontecendo uma palestra lá no YouTube, no Facebook? Vem aqui e realiza a inscrição nela, tá bem? O procedimento é o mesmo. Eu espero ter ajudado e a gente se vê logo mais nas atividades do EMIPE, tá bem? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí